Ele tem um sabor marcante, amargo e faz parte das raízes brasileiras. O giló não é unanimidade, mas agrada muita gente. Agrada tanto que o terapeuta Neonil tem uma plantação no quintal. E não é qualquer plantação. Desse giloeiro saem legumes gigantes. Esse giló, não é um giló gigante, ele chega até 600 gramas aqui. Olha o tamanho, até 600 gramas. Ele vai crescendo, crescendo e chega do tamanho de um coco. Comparado ao giló natural, que ele é de 30 a 70 gramas, o maior. Esse aqui é 10 vezes maior que o natural, é o giló gigante. As sementes vieram do estado onde ele e a esposa Célia nasceram, Paraná. Nós plantamos lá na casa da mãe e lá está dando o tamanho de um coco. Maior ainda, lá dá maior ainda. Porque o clima de lá é mais propício que o nosso clima daqui de Goiás. E aí ele diz, ó, tira a semente, porque ele trouxe maduro. E nós esperamos a semente ficar boa. Fizemos as mudas e replantamos muitos pés. Mas só vingou oito pés aqui pra nós, todos esses oito. Dá uma produção imensa. Aqui já, desse cantinho aqui, nós tínhamos mais de 50 giló gigantes. E é nessa época de chuva que a planta se desenvolve e dá os frutos. Na onda de calor do ano passado, Neonil se virou nos 30, pra salvar a plantação. Morreram bastante, muito. Nós tínhamos mais ou menos umas 50 mudas, doamos algumas, certo? E as pessoas que receberam não foram bem sucedidas. Nós que fomos teimosos, certo? Molhávamos, cobríamos com pano. Aqui era tudo cheio de pano pra proteger. E, graças a Deus, deu essa maravilha aqui. O manejo é feito com compostagem. A alimentação que ia pro lixo, a gente jogava aqui e tá. E essa aí virou um adubo maravilhoso. O giloeiro do Neonil faz muito sucesso por aqui. Vem gente de todo canto pra olhar, fotografar, experimentar e também levar uma mudinha pra casa. E aí, pra fazer as mudas, como é que é? Depois que ele tá verdinho assim, que aqui é pronto pro consumo, ele já deixa assim ficar mais amarelo, quase vermelho. Ele começa a vermelhar. E aí, quando ele racha, já tá pronto pra coletar sementes. Ele rachou, tem que tirar ele e deixar secando pra a semente ficar pronta pra madurar. Um desse aqui, por exemplo, ele rende mais de 200 mudas. Muito mais, muito mais de 200 mudas. Você é que chega a colocar duas sementinhas em cada muda. Pra cima não funcionar, a outra tá ali. A outra tá ali de reserva, entendeu? E é totalmente orgânico, né? Isso, essa aqui é 100% orgânica. Tem nada, nada. É só a compostagem que a gente produz aqui. E aí, como é que faz pra combater pragas? Como é que você faz? É olho? É vir aqui? Como é que é? É acompanhar o dia a dia. Na hora de coletar, porque a gente tem obrigação de coletar, porque se não coletar a fruta no ponto, mais ou menos, ela tira toda a seiva da fruta e inibe o crescimento da fruta aqui, ó. Tá aqui uma pra você ver aqui, ó. Porque ela tá com essa manchinha, né? Ela cria essa mancha aqui, ó. Então, quando a gente é obrigado a tirar a fruta, pra deixar a seiva ir pra outras que estão crescendo, que são as flores que estão aqui, tá? Porque se não deixar muita fruta, essa aqui já não vai produzir um fruto de qualidade como a gente quer. Rico em fibras, o fruto é aliado do bom funcionamento do intestino. Tem a polpa macia e pode ser feito de várias formas. Pra gente experimentar esse gigante, hoje a receita foi de giló empanado. Agora eu vou fazer ele empanado, frito. E aí primeiro dá uma lavadinha, tem alguma coisa, alguma preparação antes ou não? Não, aí só cortar, passar na água e passar um tempero, um sal e fritar. Salzinho, um alho, você passa, que ele tá temperadinho. Agora vamos passar no ovo, aqui no meio, daí vou passar na farinha e fritar, que é o famoso empanado. Bom, e agora a gente vai experimentar então a receita da Célia de empanado. Do giló gigante. Eu não tenho muito costume de comer giló. Minha família ama. Coloca no meio do arroz, do frango, aqui também é assim. Farofa. Farofa. É boa. Esse sopado. É? Refogadinho. Todo jeito. Aqui nós inventa tudo. O que tá sobrando, nós podemos usar e abusar. E aí, ela fez aqui a receitinha do empanado e a gente vai experimentar. Desse jeito aqui, vocês têm muito costume de fazer aqui, almoço de família, no domingo. Faço, faço bastante. Pessoal, agrada todo mundo esse? Tudo, todo mundo gosta. Até o pessoal que não tem muito costume, igual eu? Até os que não gostam muito, eu acho que vai aprovar. Ele não tem, ele não fica com aquele amargor forte, né? Tão marcante. Não tem um agrado paladar até de gente que não é muito fã, né? Isso. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo.